E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato! E como vocês podem ver, meus amiguinhos, as vacas estão tudo se alimentando aqui na mangueira! E o Fred tá aqui alimentando as vacas, meus amigos, abastecendo o coxo com a ração! Ah, que maravilha, pessoal! E o seu Juca está preparado pra sair pra lida! Ah, enquanto o fazendeiro toma aquele chimarrão com a patroa, seu Juca tá se preparando! Ele e a Pian! Mas antes, já prepara aquele cafezinho e aquela pipoca pra assistir o nosso vídeo! E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo! E não esquece de estar deixando aquele super like! Bora, Pian! A Pian vai estar indo no campo, meus amigos, com o seu Juca! Onde ela vai estar ajudando na lida! E lá foi a Pian, meus amigos! A Pian vai chegar até o seu Juca aqui, que tá conversando com o fazendeiro! E vamos acompanhar, então, porque esse vídeo vai estar muito bom, meus amigos! Então, não saiam do vídeo! Acompanhe nós até o final! E lá foi o seu Juca e a Pian, meus amigos! Os dois estão indo lá pro campo, onde eles vão estar cuidando dos animais! Eles vão ver se tá tudo ok! Então, vem, meus amiguinhos! Acompanhe nós! Cuidado, seu Juca! Para aí que essa estrada é movimentada, homem! E olha só, meus amigos! Eu falei, acabou de passar um caminhão boiadeiro aqui, ó! E agora lá foi o seu Juca e a Pian, meus amigos! E lá foi os dois! Os dois estão indo lá ver como é que tá aqueles animais lá no campo! Tem as vaquinhas novas, com os terneirinhos! E o seu Juca vai estar vendo! E por isso, não saiam do vídeo! Acompanhe nós até o final! E lá vai o seu Juca, meus amigos! Ele e sua amiga, a Pian! Estão chegando já aqui no final da estrada, meus amiguinhos! Estão pegando já o campo! Mas, que maravilha! E lá foi o seu Juca e a Pian, atravessando o campo em direção às vaquinhas! E olha só como tá verde esse pastinho, meus amiguinhos! As vaquinhas adoram! E lá tá elas, meus amigos! As vacas, os touro e os boi! E cadê o terneirinho das vacas, meus amiguinhos? Mas, seu Juca tá chegando lá agora! Seu Juca tá indo a galope! Ele e a Pian já acabaram de chegar aqui, meus amiguinhos! E olha só, as vaquinhas e os touro e os boizinhos estão tudo ali na frente! E o seu Juca já tá olhando! O seu Juca tem que cuidar um por um pra ver se tá tudo bem com eles! É todos os dias essa rotina aqui de manhã bem cedo, meus amigos! Olha a vaca de Erse! Olha o touro Zebu! E olha ali, meus amigos, o touro Cimental! E esse aqui debaixo, um boizinho Angus! Mais um aqui, pessoal! Cadê as nossas vaquinhas novas, amiguinhos? Aqui estão elas! As duas vaquinhas novas que chegaram na fazendinha! Mas cadê os bezerrinhos? Cadê os bezerros da vaca, meus amigos? Mas que barbaridade! Aonde que tá, seu Juca? Pra cá não tá, ó! Ih, coisa séria! E a Pian vai dar uma olhadinha por aqui, pessoal! A Pian vai dar uma olhada pra cá, Pra ver se tá tudo ok aqui, ó! As vaquinhas tão bem! Essa vaquinha, a Jersey, também! E lá foi a Pian, meus amigos! Era a vaca! Era a vaquinha! Era a vaca! Cuidado, Pian, com esse touro aí, ó! Cuidado com esse touro, guria! E lá foi ela, meus amigos! A Pian tá dando uma olhada pro lado de cá! E olha só, meus amigos! Um touro holandês! Isso mesmo! E lá foi a Pian! Enquanto a Pian faz a volta aqui, meus amigos! O seu Juca tá fazendo a volta lá pelo outro lado! E essa aqui, como vocês sabem, é uma vaquinha cimental! Marrom, com branca! Isso mesmo! E qual é a cor do cavalinho da Pian, meus amiguinhos? Isso mesmo! É alaranjado! Olha só que cavalinho bem bonito! Olha só esse touro, meus amigos! Tem as aspas bem grandes! Esse touro é um texlegorne! Olha só! Tem um boi caído ali, ó! Tem um touro caído ali, eu acho! Vamos lá ver! Corre lá, Pian! Corre pra ver o que aconteceu com esse touro! E é o touro do seu Juca, meus amigos! O touro Herifor! O que que aconteceu com esse touro, rapaz? Chega ali, Pian! Chega ali perto pra ver o que aconteceu! Era touro! Era touro! Era touro! Será que tá doente, meus amiguinhos? Será? Mas a Pian vai tocar ele! Era touro! Olha só, pessoal! O touro tava só dormindo, mas que touro danado! E saiu correndo, fugindo pra lá, ó! Que touro mais lindo esse, né, pessoal? Esse touro aqui é o touro do seu Juca! E lembrando, pessoal! Daqui a pouquinho, a gente vai tá mandando aquele forte abraço! Então, não saiam do vídeo! E vamos seguindo ali daqui com a Pian, meus amigos! A Pian tá dando uma olhadinha aqui na vaquinha! A vaquinha tá bem, pessoal! Essa vaquinha, ela tem um sino! Então, já aproveita pra tá deixando aquele like! Não vai esquecer! E aquela vaca, pessoal! Aquela vaca é a vaquinha cimental! Vamos seguir aqui, Pian! Vamos seguindo aqui pra ver os outros animais! E esse touro! Esse touro tem aspa grande também! É um Atuzi, a raça desse touro! E lá na frente, como vocês podem ver, tá as duas vaquinhas pretas lá, meus amigos! E o seu Juca tá ali, ó! Seu Juca tá se perguntando, cadê os terneirinhos dela? E aonde será que tá os terneirinhos dela, Pian? Porque eles desapareceram! Será que alguma coisa assustou eles? Agora o seu Juca vai ter que procurar, meus amigos! Seu Juca vai ter que achar os terneirinhos dessa vaquinha! E elas tão berrando, ó! Porque elas tão sentindo falta deles! São quatro terneirinhos, meus amigos! Cada uma tem dois terneirinhos! Então vamos procurar! Olha só a vaquinha! Chegou a levantar a cabeça aqui, ó! Ergueu a cabecinha pra ver se acha os filhotinhos! E lá foi o seu Juca! Vai, seu Juca! Vai que o senhor vai encontrar! O que que o senhor achou aí, seu Juca? Seu Juca tá olhando pro chão, meus amigos! Ele achou alguma coisa aqui, ó! O que será, seu Juca? Seu Juca tá seguindo um rastro aqui, pessoal! E o rastro vem até aqui, ó! Olha só! Aonde que tá, seu Juca? Ah, tá aqui na terra, meus amigos! Seu Juca tá falando! Então vamos olhar aqui! O que será que fez esse rastro, meus amigos? Tem umas pegadas aqui, ó! E é pegada de onça, pessoal! Mas que barbaridade, Tchê! É pegada de onça, seu Juca! Toma cuidado, seu Juca! Vai ter que correr pra ver se tá tudo ok com esses terneirinhos! Tomara que o seu Juca ache os terneiros, meus amigos! E as pegadas vem daqui, ó! Vem desse matinho aqui, vem desses arbustos aqui, pessoal! Lá tem um, meus amigos! Lá tem um terneirinho perdido! E já vamos aproveitar, meus amiguinhos! E já vamos tocar aquele terneiro! Lá pra perto da mamãe dele! Ele é terneiro! Ele é terneiro! Ô, ô, ô! Terneirinho! Ele é terneiro! Ele é... Ô, ô! Ele é terneiro! Vamos tocar ele pra lá, meus amigos! Vamos tocar ele pra lá, que é mais seguro! Ele é terneiro! Ô, ele é terneiro! Ele é terneiro! Ele é... E você foi correndo, meus amigos! Foi lá pra mamãe dele, ó! Olha só! Vamos deixar ele aqui com a mamãe dele! Porque o seu Juca vai ter que entrar nesse matinho aqui, ó! Pra ver se encontra os outros! Mas que barbaridade! É perigoso, seu Juca! Toma cuidado com as cobras, meu amigo! Toma cuidado com a onça, rapaz! E lá foi seu Juca, meus amigos! Seu Juca tá entrando nesse mato adentro aqui, ó! Cuida, rapaz! E olha só o matagal, meus amigos! A faísca tá sumindo no matagal junto com o seu Juca, ó! E lá foi seu Juca, pessoal! Será que os outros bezerros estão aqui? Então vamos ver agora, meus amigos! Não sai do vídeo! Vamos andando aqui devagar! Toma cuidado, seu Juca! Toma cuidado! Que pode ter onça por aí, ó! Olha que barulho foi esse! Olha só, meus amigos! Bem escondidinho ali! O que será, pessoal? É uma onça, meus amiguinhos! E ela tá cuidando alguma coisa! E será que ela viu o seu Juca, pessoal? Eu acho que não! Ela tá olhando lá pra frente! E ela tá indo bem devagarzinho! Ela quer atacar o terneiro, meus amigos! Ali tem um terneirinho! Mas que barbaridade! Por isso que ela vai se escondendo no meio dos pastos! E nem dá pra ver, pessoal! Não dá pra ver porque esse espaço é muito alto! E lá foi ela! E ela vai pular no terneiro! Ela vai atacar o terneiro! Apura, seu Juca! Corre, seu Juca! Não deixa, seu Juca! Porque o seu Juca saiu correndo com a faísca no meio do mato! E olha só, pessoal! E a onça ficou parada! Ainda bem que o seu Juca assustou ela! Cuidado, seu Juca! A onça vai atacar! E se põe embora a onça, meus amigos! Mas que maravilha! O seu Juca acabou salvando o terneirinho! Agora vamos tocar esse terneiro daí, seu Juca! Mas enquanto o seu Juca toca esse terneiro... A gente quer aproveitar pra tá mandando... Aquele forte abraço! E o primeiro abraço de hoje vai para nosso amiguinho Davi! E para sua mamãe Bárbara! Daquí de Alegrete, Rio Grande do Sul! Mais um abração para nossa amiguinha, que é Mili Sofia! E mais um abraço para nosso amiguinho Renan Heitor! De Tucuruí, no Pará! Mais um abraço para os irmãos Marcos Levi e sua maninha Maria Isis! Mais um abração para o Eduardo Macedo! De Espigão do Oeste, Rondônia! Um forte abraço e obrigado pelo carinho, pessoal! E agora vamos seguir com a Lida aqui, meus amigos! Seu Juca acabou de salvar o terneirinho da onça! E a gente vai tocar esses dois terneiros ali pra frente... Pra tirar aqui do mato, meus amigos! Porque aqui tem onça! Então vamos tocar ele pra lá, pessoal! Era terneiro! Era terneirinho! Era! Era terneiro! Vamos deixar eles por aqui, meus amigos! E vamos acompanhar o seu Juca! E lá vem seu Juca! Pessoal, vamos seu Juca! Vamos lá tocar aqueles bichinhos, rapaz! Que é perigoso deixar eles aqui perto dessa onça! Era terneiro! Era terneirinho! E aqui estão os terneirinhos, meus amigos! Então aproveita pra estar deixando aquele like! Era terneiro! Era terneiro! Era terneiro! Uh! Uh! Terneirinho! Era terneiro! Muito bem, seu Juca! Seu Juca tocou eles pra perto da mamãe deles! Salvou o terneirinho da onça! Mas que maravilha! Obrigado, pessoal, por nos acompanhar! Até aqui, a gente fica muito feliz! Um forte abraço! Fiquem com Deus! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!